Diário Estelar Episódio de hoje Estela continua jogando charminho pro pai Olha, ontem até uma imagem inusitada Eu tava fazendo batata quente Tá lá falando o professor João Noel Do lado dele tem o Antônio Tosi Dois homens acima dos 60 anos E aparece eu mandando beijo Eu tava mandando beijo pra Estela Na verdade a câmera cortou na hora E a Estela passou E eu mandando beijo pra ela A Estela tem uma maneira De derreter o coração desse pai De primeira viagem As vezes ela chega do nada na cozinha E fala, pai, você me ama Eu falo pra ela, é claro que eu te amo Minha filha, você ama o pai E ela tem uma rivalidade com a mãe Eu não sei se toda filha tem isso Mas ela não gosta de falar Que ama a mãe Eu falo, minha filha, você saiu da barriga da mãe Nove meses lá, mamãe carregou você Pesada, você chutando na barriga Como é que você vai falar isso? Ela olha pra mim com aqueles olhinhos japonesinhos E fala, eu amo o papai E aí eu levo ela pra falar Que ama a mamãe As vezes eu tô abraçando a mãe Ela tira a mão da mãe E bota a mãozinha dela Que parece uma mão de Playmobil De tão pequenininha E ela as vezes dá um sorriso pra mim E fala, pai, quer o coio E ela não sabe falar o quero, o R Ela fala, eu quero, eu quero Cada palavrinha que ela fala Me derrete Cada palavrinha me bota num outro patamar De vida Que é o patamar da pessoa Que queria muito ter uma filha E hoje esse sonho realizado A cada dia A cada nova descoberta Eu posso dizer que esse sonho É muito melhor do que eu imaginava Eu acho que todo homem um dia Deveria ter pelo menos uma filha Pra ver como funciona o coração de mulher Como é o lado feminino da vida E como a gente cresce Sabendo que aquele serzinho Pode e deve depender da gente Quando eu falo pode É o que a gente quer E quando eu falo deve É o que eles vão querer no futuro Eu sei que um dia a Estela vai ser adolescente Aliás, ela já é uma menina de 3 anos Meio adolescente E ela vai querer Não ficar muito perto de casa E eu estou aproveitando o máximo que eu posso Porque a Estela é o sonho da minha vida Estela, o amor da minha vida Hoje, amanhã e sempre E agora é a Estela, o amor da minha vida